Bom dia, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs. Nesta manhã, oremos ao Pai, em agradecimento por mais um dia. Amém. Se você puder, curre sua cabeça juntamente comigo. Pai amado, eu te agradeço, meu Senhor, por mais essa oportunidade. Meu Deus, que não venha ser eu a falar, mas o Senhor, meu Pai. Deus, que eu venha desaparecer, que o Senhor venha aparecer. Que a Tua Palavra, meu Deus, venha tocar nos quatro cantos deste mundo, meu Deus. Que o Senhor venha visitar pessoas necessitadas, que estão sedentas da Tua Palavra, meu Deus. Que eu seja um instrumento em Tuas mãos. Aqui eu te peço e te agradeço, juntamente com meus irmãos e irmãs. Com a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amados irmãos. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, no livro de Lamentações. Capítulo 3, onde Deus fala, aqui no título, convidando o povo a reconhecer o seu pecado. Amém. A partir do verso 1, se você estiver com a sua Bíblia, me acompanhe aí, amém. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras ele envolver contra minha mão? De contínuo todo dia? Fiz envelhecer a minha carne e a minha pele despedaçou os meus ossos. Ele ficou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Secou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas. Fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como um urso à espeita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e fez em pedaços. Deixou-me assolado. Entesou o seu arco e me pôs contra a alvo a flecha. Que me entrassem no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo. E a sua canção todo dia fartou-me de amarguras. Saciou-me de abismo. Fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes. Cobriu-me de cinza. Afastou a paz da minha alma. Esqueci-me do bem. Então disse eu. Já pereceu a minha glória. Como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto. Do abismo e do veneno. Minha alma continuamente os recorda. E se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Amém, amados irmãos. Sabemos que no livro de Jeremias, em Lamentações, que aqui era Jeremias lamentando por tudo. Ele estava muito abatido, muito abalado. Pois quando ele foi lançado no poço, onde ele ficou ali preso, sem se alimentar, sem tomar banho. Essa palavra é muito profunda. Quando Jeremias estava ali, na verdade é que ele descreveu como ele estava se sentindo. Ele achava que Deus tinha esquecido dele, mas jamais Deus vai esquecer dos seus. Amém? E quando ele ali clamava, não tinha mais forças dentro daquele poço, que era só lama. Jeremias estava ali, esquecido, desconsolado. Mas Deus é tão misericordioso que ele ouve a oração dos seus servos. E ali, uma certa madrugada, Jeremias clamava. E Deus ali ouviu o pranto dele e enviou Obed-Edom. Sabemos que Obed-Edom era um eunuco. Ele era da linhagem de Jerusalém. E ele estava ali, todo o tempo, ao lado da rainha de Judá. Como naquele tempo era lei. O eunuco, ele não podia ter relações com mulheres. Ele era um homem que estava ali para fazer a vontade daquela pessoa, que era como se fosse o seu dono. Na verdade, ele era como segurança daquela rainha. Todo lugar que a rainha fosse, o eunuco tinha que estar com ele, com ela, perdão. Então, ele, Obed-Edom, escutou Jeremias clamando. E pela misericórdia do Senhor, Deus enviou ele ali. E ele falou, o que tem esse profeta? E o profeta Jeremias chorando, clamando. Todo ferido ali naquele poço. Quero te dizer nessa manhã, meu irmão, minha irmã. Que você é que está se sentindo como o profeta Jeremias no poço. Abandonado por Deus, abandonado pelas pessoas, pelos homens. Você é que está se sentindo abandonado pela família. Deus, nessa manhã, fala com você. Fala com todos nós. Que ainda há tempo, há tempo. De buscar o Senhor, de clamar. Quando clamamos com o coração quebrantado, o Senhor Jesus, ele ouve. Na verdade, é que Jeremias estava como se estivesse justificando. Deus não quer que nós venhamos se justificar. O profeta, ele era enviado por Deus, ele era um homem santo. Santo quer dizer um homem, uma pessoa que está na presença de Deus, que teme ao Senhor, que faz a vontade dele. Mesmo assim, ele foi perseguido, foi caluniado. Jeremias sentiu uma angústia tremenda ali, profunda na alma. E ele ali clamou. Mas o Senhor Jesus, ele estava vendo tudo, ouvindo. Que nessa manhã, nós venhamos ser como o Bé de Edom. Quando o seu irmão estiver caído, estiver caindo no poço, vai lá e levanta ele. Não importa se você é um servo do Senhor ou não. Deus só quer que nós sejamos misericordiosos. Assim como diz na palavra que nós temos que ser imagem e semelhança de Jesus. O Bé de Edom ali, ele se compadeceu de Jeremias. Ele sabia que Jeremias era um homem de Deus. Um escolhido. Você que é escolhido, que é escolhida. Você tem passado por muitas angústias, muitas aflições. Muitas das vezes você tem falado que Deus não tinha ouvido a tua oração. Mas ele ouve. No momento que nós começamos a murmurar, em vez de agradecer por tudo que Deus tem feito, até pelas provações, por tudo que nós temos passado. Nós temos que, no lugar de murmurar, de lamentar, nós buscar o Senhor, mas buscar com intensidade, com a alma, com o Espírito. E muitos não têm feito isso, meus irmãos e minhas irmãs. Muitos têm lançado pedra nos profetas, têm jogado pedra nos pregadores, nos servos de Deus, nas pessoas que seguem a Jesus. Como Jeremias ali foi caluniado por aquele povo. E ele só estava fazendo a vontade de Deus, obedecendo os mandamentos. Quando, certo dia, um homem, um comerciante, estava indo de Jerusalém, com suas mercadorias, ele passou ali, próximo a Jericó. Poucos momentos depois, ele foi assaltado por homens maus, homens que, além de assaltá-lo, de roubá-lo, bateram nele, a ponto de ele ficar quase morto ali, caído. E que, ali, aquele homem desfalecido, ferido, além de ser ferido a alma, o corpo todo, porque ele ficou todo machucado, porque ele foi espancado, um sacerdote passou, ele desceu ali, aquele vale, na verdade, era um vale que aquele homem estava. E aí, o sacerdote, ao invés de ajudar aquele homem, ele fez de conta que não viu. Tem muitos sacerdotes de Deus, nesse tempo, fingindo não ver o sofrimento do povo. E ali, aquele sacerdote passou pelo caminho, longe daquele homem, ferido, machucado. Ele achava que ninguém estava vendo, mas Deus estava vendo. Deus, ele, os olhos dele passam por toda a terra, meus irmãos e irmãs. E, depois de ter passado o sacerdote, veio o Levita. O Levita, ele adorava o Senhor na casa de Deus, ele cantava, entoava hinos. Ele era uma pessoa que, aparentemente, era uma pessoa preparada para fazer a obra do Senhor, mas, na verdade, ali só era aparência. O coração dele estava voltado só para ele, só para o que ele tinha que fazer, mas ele não se voltou. Não se voltou e não teve misericórdia daquele homem também. Ele também passou de largo, passou pelo caminho, fingiu não ter visto aquele homem onde nós que somos escolhidos por Deus, sacerdotes, quando Deus chama sacerdotes santos, pessoas de Deus, na verdade, eles não demonstraram ser de Deus, eles demonstraram ser do diabo porque eles deixaram aquele homem ali caído. Nesta manhã, eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, aonde apareceu o samaritano, o samaritano, na verdade, ali ele não não sabíamos a religião dele, se ele obedecia as leis do Senhor, mas ele ali, com o coração quebrantado, viu aquele homem caído, ele chegou, colocou aquele homem em seu cavalo, o levou, passou o azeite em seus ferimentos, e o levou. Ele deixou na casa de um homem, eu creio que aquele homem, na época, significava um médico, ele cuidava de pessoas feridas, ali ele falou, deu uns denários, os denários naquela época, eram as moedas que eram usadas para pagar impostos, né, enfim, todos sabemos, e ele entregou aquelas moedas e falou, cuida bem dele, e ao passar dos dias, voltarei, e pagarei o resto. Quando ele voltou, aquele homem estava curado, estava preparado para seguir seu caminho, mas aquele samaritano, pela ação que ele fez, por tudo que ele fez ali, pelaquele homem, Deus viu, Deus viu graça nele. Muitos que estão na presença de Deus, não tem essa graça, não tem o amor para com o irmão, muitas das vezes, em vez de curar a ovelha, de cuidar, machuca, Deus está muito triste com isso, no livro de lamentação, Jeremias, ele lamentava pelo que o povo estava fazendo, o povo de Deus, que se dizia seguir Jesus, estavam ali, sem obedecer as ordens, aos mandamentos de Deus, Jeremias chorou, aqui ele estava se lamentando, ele achava que estava sozinho, chorou amargamente, muitos têm lamentado, muitas pessoas têm orado, têm buscado ao Senhor, mas não têm pedido perdão pelos seus pecados, pelos seus erros, por tudo que têm feito de errado, e Deus quer um conserto nesta manhã, para comigo e com você, meu irmão, minha irmã, Deus quer um conserto com a igreja dele, muitos não estão entendendo, mas aqui está bem claro, que Deus convida o seu povo a reconhecer o seu pecado, o pecado muitas vezes, é você passar pelo irmão que está sofrendo, e você dizer eu não vou ajudar ele, porque ele não está na presença de Deus, e Deus não se agrada disso, mas Deus se agrada daquele que diz eu vou ajudá-lo, eu vou perdoá-lo, eu vou cuidar de suas feridas, eu vou trazer ele para Jesus, não que sejamos nós, mas o Espírito Santo através de nós, Deus só quer que nós sejamos boca dele aqui na terra, seramos sacerdotes santos, como Jeremias era, Jeremias mesmo sendo ali ameaçado de morte, mas ele não fechou a boca, ele abriu os lábios dele para falar o que Deus mandava, que nesta manhã, meu irmão, minha irmã, onde você estiver, mesmo que você esteja num lugar que você acha que está esquecido, Deus não se esquece, ele está te vendo, que você não venha lançar pedra no seu irmão, você venha cuidar das pessoas, das almas, que você venha pedir perdão pelos seus erros, nós não somos perfeitos, mas Deus quer que nós venhamos reconhecer como nós somos o que nós somos para ele, como está seu coração nessa manhã, como estão seus pensamentos, se você está pensando no próximo ou só em você, que nós venhamos ser como obede é dom, como bom samaritano, que venha ter misericórdia, que venha ajudar as pessoas, ao invés de derrubá-las, de colocá-las mais para baixo, de lançá-las mais no poço, vá lá e tire do poço, Deus vai te dar estratégia, vai te dar sabedoria para saber lidar com essas pessoas, pessoas que estão se matando sem perceberem, pessoas que estão perdendo a própria salvação e nós que somos sacerdote, povo santo escolhido por Deus, estamos fazendo o que? Estamos de braços cruzados, nessa manhã Deus nos exorta, meus irmãos, Jeremias, Isaías, Josué, Moisés, Davi, foram pessoas levantadas por Deus, eles hoje não existem mais, aqui está sendo pregado na palavra do Senhor, Deus está falando hoje comigo e com você, nós hoje somos os Jeremias, somos os Moisés, as Anas, as Estés, os Josués, somos os Isaías, hoje, Deus está falando conosco, chamando nossa atenção, que nós ao invés de olhar o erro do outro, venha olhar o nosso próprio, que nós venhamos nos corrigir na presença de Deus, para que ele tenha misericórdia de nós e ouça nossa oração, nosso clamor, amém? Até aqui, papai mandou falar, meus irmãos, agradecemos a ele nesta manhã, que nós venhamos a ser pessoas, que não venhamos a ser pessoas orgulhosas, que olhamos só para nós, que nós venhamos a olhar para o nosso próximo, para os nossos vizinhos, as pessoas que estão precisando de uma palavra e nós estamos trancadas, olhando só para dentro de nós, para o nosso eu, vamos olhar para o nosso próximo, vamos amá-los como a nós mesmos, é muito profundo, amém? Agradecemos em rendimento e oração ao nosso Senhor, Pai amado, eu juntamente aqui, meu Deus, com os teus servos e as tuas servas, meu Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade, meu Deus, Pai, hoje o Senhor tem tido misericórdia de nós, que o Senhor venha, meu Deus, nos alertar, abrir a nossa nossa mente, nossa mente espiritual, nosso coração espiritual, meu Deus, que nós venhamos ter um coração, meu Deus, de carne, que nós venhamos ter o coração, meu Deus, segundo o coração do Senhor, Papai, que nós venhamos, meu Deus, abençoar os nossos irmãos, venhamos, meu Deus, pregar o teu evangelho, venhamos cuidar das ovelhas, das almas feridas, meu Deus, Pai amado, que nós venhamos se arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros, Pai, aqui eu te peço, meu Deus, juntamente com todo esse povo, meu Deus, com a tua igreja, e te agradecemos, com a benção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, amados irmãos, até a próxima, se assim o Senhor nos permitir, amém. Amém.